Eu acho que o exercício no qual nós devemos ficar é aquele de pensar Pela própria cabeça Não, não, que isso é perigosíssimo hoje em dia O que diz que faz a própria pesquisa é o pessoal menos informável Eu faço, mas digo sempre que está errado, eu não acredito que está certa Porque é que imagina, se houver alienos, porque é que elas não vêm para aqui E são boas pessoas Ser boas pessoas, ou só reconhecer A minha mãe assim, ou a mãe, imagina nós portugueses quando chegámos ao Brasil O que é que nós fizemos? Não violámos, não matámos E não, não, construímos colas Vila e prendeada, é um conceito de bastardo Para qualquer discussão séria, não é? Fala-se em UFO, fala-se em OVNI E parece só que faz a foto de maluquinhos Não é? Maluquinhos que vêem uma Uma cintilância qualquer No horizonte, ui, estamos a serem invadidos Ui, somos reptilianos A maior cena de nós sermos controlados Era de repente a terra ser Plana Porque não faz, qual é a diferença? Se tu acreditas que há Uma entidade divina Que criou a humanidade E que deu um condão especial à humanidade Um propósito Para a existência Mais vale que o local onde a humanidade habita Seja de facto o centro de tudo o que existe Porque senão qual é a excepcionalidade disso, não é? Somos os primeiros Deus criou-nos Pumba Mas tu não achas que a religião ganhava mais Se não fosse tão peteira? Se tu começares a entrar por outras teorias De que nós vivemos numa simulação Quer dizer, se eu sou controlado Se eu não tenho o livre-arbítrio O que é que eu estou aqui a fazer? Ou seja, tu olhas para o céu Estás deitado num palheiro Olhas para o céu Sim Tens uma crise Crias uma teoria da conspiração Crias uma religião Ou o que for Entras numa Vais para um culto Adorava ver o fim do mundo Tu preferias Exato Tu preferias ser invadido ou invadir? O que é que achas que era uma história mais interessante para ti? Para contar a quem? Aos meus netos? É que se fosse para contar aos meus netos Eu ia te invadir Um dos mitos que mais me nerva no Hollywood É essa cena de que Há pessoas Que para um determinado propósito Vão fazer uma equipa Com seres humanos Aparentemente normais Que é tipo o Shenzhen Tipo o Armageddon Estás a ver? Vão buscar o gajo da Petrolífera Exato Já é o gajo da Petrolífera É o gajo da Petrolífera Exato Que está preparado para ir para o espaço E Steve Boucher E vocês agora Digo nos comentários O que é que fariam O que fariam Que tipo de papel Que Bruce Willis é que O vosso que é do Bruce Willis Estás a ver Numa invasão alienígena O Chico Era pronto O nosso E notas muito as consequências Da pandemia Nas pessoas? Sim Notas muito a diferença Das pessoas de 2019 Para as pessoas de hoje em dia Achas que estamos mais que fechadas? Acho que não Muito pelo contrário Olha uma coisa que é Que tu vai juntar logo É que se começou a falar Muito mais Muito mais De saúde mental Eu acho que as pessoas São mais empáticas Em larga escala Mais empáticas? Em larga escala Quando é uma coisa Não é no Twitter É no mundo real Mas não sei Tem a cena de Pode ser uma coisa Tipo fixe Pode ser uma coisa Tipo perigosa Que fala No sentido de O chat GPT Sim No sentido de O chat GPT Ou a inteligência artificial Crescer a um ponto De Lá está De sermos Completamente insignificantes É isso E as relações humanas Serem virtuais para caralho Porque imagina isto Imagina isto Imagina que há robôs Mas tipo robôs Que não é Isto estás a ver Não é bater em Certo Adoro Certo Não é hardware É software Não é isso mano Mas imagina que tu Mas é isso que queres dizer Não é Não é tipo Imagina que há robôs Tipo em que aparecem pessoas Ah ok Imagina um composto sintético Sim mas eu curti o software Sim mas tipo Imagina que é mesmo Tipo Certo A aparência física Substitutos humanos Basicamente E tu medes Tipo Eu não sou Não estás a ver Nesta merda Mas tu medes tipo O cérebro Estás a ver Que é tipo Um chat GPT desta vida Em que tudo está ligado Ao teu cérebro E com o que tu queres fazer Como nós fazemos Estás a ver Quer abrir a mão Abre a mão Porque está a dar indicação Para abrir a mão Certo Ok Nós ficámos assim Significantes Ah bravo E nem podes ir muito lejos Mas não dildo A uma boceta Feis Certo Tipo Mas só É isso Falta ontigo Estás a pensar bem Mas imagina Tu nem precisas De antropomorfizar a questão Entende A palavra boceta Foi muito feia Melhor que o famo Se o Falo Se o Se a inteligência artificial For o nosso fim Como já se teorizou muito Em termos de ficção científica É um estágio É um estágio em que o ser humano Passa a ser Insignificante Porque é que ele ter Escolher Ter a nossa forma física Ou assemelhar-se a nós Entendes? Porque não ser um Terminator Qualquer Nós é que achamos Que vão ser um Terminator É isso Portanto podes conjeturar O que é que seja Se calhar é algo Puramente digital Ou que não interessa Ou porque é que não é só Sei lá Uma inteligência artificial Que seja consciente de si E porquê é que há de ter valores Filosóficos Semelhantes aos nossos Porque as nossas inseguranças E os nossos medos E nós sabemos Quem é que nós somos Na realidade Tu podes ser Desculpa lá Se nós descobríssemos Que havia vida Em Neptuno Sim E nós Chegámos lá E partíamos daquela merda toda Nós iamos para perder Daquela merda toda Aquela era nossa Se houvesse vida em Neptuno Imagina aqui perto Houvesse-me com vida Aqui perto E ficarmos espalhando Não sei o que é Engel do mar Não sei o que é Está sabido Não pai Perto no sentido Que nós já podíamos Fazer viagens Tipo intergalácticas De duas ou três horas De duas ou três horas Sim Entre planetárias Ok ok Tudo bem Pronto Pronto Tínhamos lá a destruir Aquilo que era assim Claro O que passava a ser nosso Achas que se existisse vida em Marte Nós chegámos lá E colonizávamos Marte Mas que tipo de vida É que estamos a falar Estás a falar de uma civilização De marraquinhos Marraquinhos Ah mas não são mais fortes Que nós Nós não íamos Nós somos mal Nós somos burros Se fosse uma civilização De qualquer forma De bugaúca Com paus e pedra Estás a ver É assim Eu vou tentar Não entrar muito Nesta conversa hoje Quem quiser saber Tiver curiosidade Na minha posição Sobre isto Pode ir ao episódio 9 De este podcast Já foi há dois anos Mas tu achas que não? Acho que íamos destruir Acho Eu concordo com ele Não era destruir Nós pedíamos Eles não dão a ver A questão é de ser uma ameaça Calma Eu concordo com ele E eu descobri petróleo Em Marte Olha petróleo Não Ah mano Aí Tu achas que se soubesse vida em Marte Nós viemos para Marte Foder aquilo tudo? Foder aquilo tudo? Como assim? Tens de perceber qual é que é o interesse E não o interesse económico Não porque a questão é Antes de ir para Marte Existindo lá a vida Sabendo que há vida lá antes Etc À partida Correto Tem que haver um período de estudo Muito intenso Com o mínimo Contaminação possível Porque tu Não sabes o que é que estás a trazer de volta Certo? Não sabes o que estás a dar a deixar Mas pode demorar alguns anos Calma Calma É assim Pronto Se calhar pode ser Vamos fazer aquilo tudo Usamos Marte como local de teste de bombas nucleares É para isso? Não bro Imagina que Apá Cenas cá na terra Mas cá lá Tipo água Pá Minerais Mas petróleo Sim Agora Agora a questão é Petróleo não deve existir Eu estava na tanga com isso Era tipo a desculpa Era arranjar uma desculpa Não mas existe uma coisa Com uma substância que troca o petróleo para o petróleo Está bem E agora E os recursos necessários para transportar Não teríamos Pronto Não é isso Estamos aqui Que estás aqui Claro que estamos aqui Com uma conjetura Para daqui a mil anos Mas daqui a mil anos Vamos ter a primeira guerra interplanetária Se calhar daqui a mil anos Nós já nos destruímos Com bombas nucleares Ou já houve um evento cósmico de larga escala Que nos extinguiu Ou já somos insignificantes Porque há uma forma de inteligência artificial Que é a nova forma de vida Mas achas mesmo Que numa Dominante Que a raça humana Nós não funcionamos à base da força E do medo A questão é a seguinte Nós somos Do mais insignificante que há Tanto à escala do nosso planeta À escala do sistema solar À escala galáctica À escala universal Nós não somos nada Eu vou Eu já disse isto Num tal episódio 9 Mas eu repito aqui Eu acho que o mais provável A resolução mais provável Daquilo que se chama O paradoxo que ferme é Se o universo é infinito E há milhares e milhares E milhares e milhares E milhares de milhões de planetas Onde é que estão As civilizações alienígenas? É altamente improvável Que nós sejamos A primeira civilização A emitir ondas de rádio E etc Das duas Uma Ou não nos detetam Porque são seres de outras dimensões Ou nós somos tão relevantes Como uma formiga É isso Ou então existe outra teoria Existe sim Eu tenho a minha teoria Diz qual é a tua A minha teoria é o seguinte Que nós somos a primeira raça No universo Sempre Somos nós Mas essa excepcionalidade humana Nos partilha Sim E nós Vamos daqui a 500 anos Marte está colonizada Daqui a 100 mil anos Outra galáxia está colonizada Daqui a um milhão de anos Já colonizamos várias galáxias E essas pessoas vão nascer Nas outras galáxias Daqui a um milhão de anos Vão ser diferentes de nós Certo Está aqui feito Nós criámos os aliens Nós criámos tudo Nós foi o início da Terra Para o universo inteiro Está valido Como as outras todas Claro que é Obviamente É assim É estatisticamente Improvável Certo É das mais improváveis É que se o universo Tem bilhões de anos Pode ser Mas é velho Não sabemos Pois está Imagina Bilhões de anos Será velho ou será novo Mas um ano é bué Bilhões de anos Bué Mas um ano é bué No ponto de vista terráqueo Pois Exatamente No ponto de vista Tipo universal Um ano é Pode ser Um milésimo Mas o nosso sol É uma estrela relativamente recente É uma nova É uma estrela universal Portanto é É Não está aí para as curvas Tem-se mais 5 milhões de anos de vida É uma estrela nova Certo É uma estrela nova Ok Agora nós virámos aqui Uns astrónomos amadores Ah brava Porque de facto Não interessa como começa Pronto E é interessante quando acaba Não é? Mas eu odeio Quando tu fazes isso Quando nos prezes A nossa capacidade Eu gosto da carteira Eu já vi merdas de espaço Que é fake Provavelmente No Youtube Mas não interessa Cortaste a intro Nem vou pedir like Nem nada Não Vamos Olha Estamos em curso De fazer quase 17 euros Este mês E tu ganhaste no preço Foi menos uns centavos Fiquei triste 12 centavos Ah mano 12 centavos No universo de 50 euros Deixa-me Posso iniciar aqui Formalmente Fechar o Patreon E começar o episódio Porque não interessa Como começa É desinteressante Quando acaba Uma conversa Que a correr bem Nos levará A colonizar Marte O meu nome é Francisco Paz Rodrigues À minha direita Castro Atrás da câmara À nossa frente Como dizia Estamos muito satisfeitos Com a manobra Nada coagida De terem comentado Exato No episódio anterior Porque isso Dá alguma dinâmica Ao nosso canal E ele aparece Sabe aquela barra lateral Sugeridos Apareceu a Brasileiros Exatamente Mas que vivia Para o gajo Ah foi Pronto Não sei Não, não, não Ele disse que chegou ao Brasil E o pessoal do Spotify Pode Spotify e restantes plataformas Podem avaliar com 5 estrelas Acrescentar aos favoritos Se gostarem De nós o suficiente Para aderirem ao Patreon E com isso Impedir que nós percamos Tanto dinheiro A realidade É um bocado essa Façam favor Estão mais do que À vontade Também temos discordo Exato Que é pouco Pouco valorizado por mim O discordo Esquece-me sempre Pois Não és uma pessoa Muito das internets Sou Sou muito das internets Mas sou um pouco De interação na internet Assim em fórum Eu sou muito lurker És muito o que? Sou lurker Imagina Ele no Reddit Ah é coruja Mas em visão tem 4 anos Que eu tenho conta no Reddit Antes isso saía muito ao Reddit Tens tipo Um comentário no Reddit Dois Dois E são os dois no The Wire Estás a ver? No Reddit The Wire Eu criei a conta Para escrever aquilo lá É só isso Ok ok Voltando À cena do Da escala Macroplantária E nós dissemos Porque nós não precisamos Um chouriço disso Nós não precisamos O suficiente Nem de astros Nem de química Nem de física Eu nem tu Temos uma compreensão Do que é que é A teoria da relatividade Mas podemos mudar apostas É relativo É relativo Exatamente É que é tudo relativo Imagina Não é tudo relativo É Se tivesse aqui Uma criança de 3 anos Eras um astrónomo do caralho Depende 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 da criança de 3 anos Mas a generalidade É a realidade da criança de 3 anos É a teoria das relatividades Eu acho que o exercício No qual nós devemos ficar É aquele de pensar Pela própria cabeça Não Isso é perigosíssimo Hoje em dia O pessoal que diz Que faz a própria pesquisa É o pessoal Mais informável Eu faço Mas digo sempre que está errado Eu nunca digo que está certa Se reparares bem Eu nunca digo nada Com uma firmeza É aquela Frase tipo Dos conspiracionistas Eu sou forte nos títulos Nos títulos? Sim, as minhas pesquisas É muito título Eu sou muito Cabeçalho Pouco pelo corpo Eu sou forte nisso Se o cabeçalho for interessante Eu fico no cabeçalho Mas sim, concordo Mas por exemplo Acho que é interessante Pensares Porque nós somos humanos E quanto a isso Temos algum lugar de fala Sobre se íamos para lá Foder tudo Como dizias De Marta Ou de uma Ou da casa Do hábitado E uma outra civilização Posso dizer isto? É bem contra aquilo Que estás a dizer E tu vais argumentar isso Porque tu conheces a pessoa A minha querida mãe Este domingo Fui à casa dela A almoçar E estávamos a falar Sobre estas merdas Dos ovnis Dos objetos Voadores não identificados Eu estava a dizer Isto vem-me para aqui Estás a ver Aquela conversa Tipo Vem-me para aqui Estás a ver Eu vou morrer A Maria vai oferecer As caras sexual Estás a ver A tua mãe já estava a panicar Eu estava a dizer isso Ah porquê? Estavas a assustar a tua mãe Porque é que imagina Se houver alienos Porquê que eles vêm para aqui E ser boas pessoas Ser boas pessoas Ou só reconhecer A minha mãe assim Oh mãe Imagina nós portugueses Quando chegámos ao Brasil O que é que nós fizemos? Não violámos Não matámos E não, não Construímos escolas A tua mãe A tua mãe andou na escola Nos anos de tempo Oh querida mãe São coisas difíceis Oh querida mãe Vai ver o postal dos Correios Vai Mas era isso? Era só essa Que argumento que é? Não porque era esse argumento Que a minha mãe usou Que usou o que nós podíamos fazer Em Marte Chegámos a Marte Para nós termos escolas Sim, só que imagina Para não Há aqui vários níveis Tu tornaste-te Uma espécie interplanetária Assume um consumo E uma eficiência de energia Que pelo menos inicialmente Não fará sentido Tu explorares economicamente Correto? Viagens ao espaço também não, bro E olha agora E não passou assim há tanto tempo Certo Exatamente Tem que ser um investimento Sem um retorno económico Como é o do conhecimento Sim Claro Tu tens telescópios A olhar para as estrelas Não é? E tu não estás a retirar nenhum Quer dizer, estás a retirar muito conhecimento Que eventualmente Poderá dar retorno económico E para proteção Deixa-se estar Para proteção No momento Repara O que é que motiva A expansão marítima Os antigos descobrimentos É uma necessidade económica Medo dos espanhóis Hã? Medo dos espanhóis Medo dos espanhóis Estavam ali de um chipolim Ali são a água É uma necessidade económica É uma necessidade de acantonamento Percebes? De Criares a tua facção De estás em competição com outras E com isso Gerares mais recursos O custo inicialmente é muito grande Mas não é motivado Apenas pela curiosidade É uma vontade expansionista E de Efetivamente De Extração de recursos Sim, mas o primeiro gays Que se fio num barco E disse Vamos Certo Ele não sabia para onde é que ia Certo Os vikings Que terão chegado muito antes À América do Norte Por exemplo Todos Mas imagina Aquelas migrações grandes Dos seres humanos Que se estima Que tenham Que tenham O homo sapiens sapiens Esta parte é importante Que tenha Que tenha originado Ali No Norte de África Ou no Centro Norte de África E expandido inicialmente Para aquilo que é Hoje em dia O Médio Oriente Todas essas pessoas A partida Foram motivadas Nas migrações Tanto por curiosidade Como por necessidade Eram mais Estilos de vida nómadas Exatamente Estilos de vida nómadas De exploração De novos recursos Porque Por alguma razão É porque tu hoje em dia Tens uma seca E toda a gente fica Ai o ti o ti Imagina o que é uma seca Quando tu nem sequer Tens agricultura E está tudo a morrer À tua volta Os animais também morrem E tu não te consegues alimentar Pronto Vai explorar Por necessidade e curiosidade Esta nossa Conhecção Da Space Race Dos anos 60 Entre os Estados Unidos E a União Soviética Que era aí Grande parte Era-me de pilinha E mostrar quem era A potência Não existe Não existe uma grande Motivação económica Direta Na exploração espacial E é por isso Que por exemplo Sim mas se tu tivesses Ah está Como nós conhecemos as coisas Isto foi um exercício Como tu conheces Só que o investimento É tão avultado Sim mas imagina Que nós já estávamos Nessa fase Imagina que chegamos a essa fase Essa fase tecnológica E que tu em Marte Consegues retirar recursos de Marte Facilmente tipo cargueiros Estás a ver Mas há lá Uma civilização Existe lá uma civilização Estás a ver De sei lá Pá Estás a ver Estás a ver Eu Estás a ver Eu quero Eu quero acreditar Que não dizimaríamos Porque Atenção Porque a humanidade No seu global Acho que está Num bom ponto De consciência Sobre o que O que é Destruir Sim Embora o respeito Para uma civilização Alienígena A partida Fosse muito Inferior Mas se fossem Marraquitos De forma Hominídea Tipo mamíferos Não ia ser a mesma coisa Se forem micróbios Toda a gente a cagar Óbvio Há lá uns Há lá uns E se forem Ok Seres Não vou chamar animais Não sei muito bem Qual seria o termo Correto Seres Não racionais Mas Complexos Ah está Animais Mas imagina O facto Há uma parte Há uma parte Há uma parte Mas não racionais Não Tipo Só complexo Eu Assim Eu seria a favor De que Meter os mãos Até podem não ser racionais Mas podem ser muito inteligentes Como as aveias São inteligentes As formigas São inteligentes Como as orcas As orcas São realmente inteligentes Exatamente As orcas Estivessem ao epologar Estavam-se felizes Exatamente E não sei Isso também Também tem que ver Há uma parte Humana Que é bárbara Há uma parte Há uma parte Que é bárbara Aliás E há uma parte Da história Toda a história É bárbara Não Mas mesmo antes Da história Há teorias Portanto É bastante contundentes E tanto quanto sei São aquelas Que para já Melhor explicam O facto de nós Sermos os únicos Hominídeos sobreviventes Australopitecs Neandertais Havia mais de 3 ou 4 Nós que os comemos Que nós dizimamos Lá está Porque não tínhamos A consciência Que temos hoje em dia Porque isso é uma coisa Que nós também Conseguimos evoluir Porque temos uma coisa Que é uma casa Que a gente tinha E esqueceres Exatamente Mas de altura Esqueceres de recursos E de conforto É isso Por exemplo Tens várias espécies De animais Que matam crias Lá está Os leões São mais fracas Não vamos conseguir Ter alimento Para alimentar todas Vamos mandar embora Tipo Não havia assim Tanta diferença Entre o primeiro Neandertal Do hóstomo A diferença não era assim Tão grande Imagina tu seres O primeiro almoço A pensar Seria Esquisito Se os dizimámos Estou a falar Numa teoria Em que os dizimávamos Mas Do que me recordo E vou fazer Vou ver se faço Fact-checking Disto na edição Do que me recordo Havia compatibilidade genética Pois é isso A diferença não é tão grande Mas terá havido muito pouca Michis nação Ou seja Mas imagina Eram vistos lá está Como os mais fracos Então vamos matá-los Sei lá Mas não são necessariamente Os mais fracos Percebes? São os mais burros Fisicamente O Neandertal era muito Não é Não são necessariamente Mais burros O código genético é diferente Não, não, não O ponto inicial Daquilo que eu estava a dizer Não é que eles sejam mais burros Mais fracos Ou o que seja É que se calhar Nós é que tínhamos Tipo a cena de Tu és competição Eu quero uma tarte Eu preciso do que tu tens E queres de uma cooperação Percebes? Ah, mas imagina Porque imagina É esse o nosso modo desoperante E com tudo Toda a nossa perspectiva Extrativista Por exemplo Esta é a ideia que nós temos De que Se uma civilização alienígena chegar É para atacar Se uma civilização alienígena existir Tem que ter tecnologia Tem que ter ferramentas Tem que ser superior a nós Porque a maior parte das vezes Nós É tipo Não, mas imagina Só o facto de tu pensares Que ela tem que ter ferramentas Porque nós somos inteligentes E consideramos-nos racionais Pela nossa forma de manipular O mundo à nossa volta É Através de ferramentas Nós com Sim, mas se houvesse Com estas manápolas Eu não faço nada Mas se houvesse Uma raça alienígena Que chegasse cá Bah, nós poderíamos fazer o que quiséssemos Estávamos fodidos Vocês veem sempre Tipo Olha, isso foi O que eu disse No tal episódio 9 E que tu achaste que não Mas havia a possibilidade deles E eu disse Olha, se alguém está a planejar Ah, sim Estava na tanga E ter de planejar Tenho a certeza É gota Eles queriam ver qualquer coisa Eu sei, eu lembro-me de ter dito isso Mas Não tinham previsto que servia Mas eu lembro-me disso Estava na tanga, bro Estava na tanga Tipo Foram a Moscou Estava na tanga, mas Mas claro que se estes Chegassem cá Tipo Bro Claro que sim Percebes? Sim, sim, sim Nós não fazemos grande espingarda É por isso que agora Com estes ataques Estes ovnis todos Estão a aparecer Já Por exemplo O Russell Brand Que odeia-se gays Estás a ver? Odeias o Russell Brand? Eu odeia-se gays, mano Porquê? E acho que é a gandad town, mano Acho que é todo E Bro, tens 50 anos Comporta-te Me puxas assim Estás a ver? Para Ok, e o Russell Brand Tem uma opinião sobre Estes ovnis Tem, mano É tudo esquisito Dizem que eles vêm em todos Eles vêm em que é, filho? Vem a tua banda Atuar Que é? Bro, o Chris Brown Diz que eles já vivem entre nós Olha, o David Dyke também Ele está a fazer homenagem Com os óculos, não é? Estão aqui O Não O Até já mudaram Oficialmente A designação em inglês Já não lembro qual é que é Mas não é UFO Porque isso já foi É um conceito Completamente Vilipendiado É um conceito bastardo Para qualquer discussão séria Não é? Fala-se em UFO Fala-se em OVNI E parece só que Faz a falta de maluquinhos Não é? Mas está Maluquinhos Que vêem uma 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 Informação E eu estou a fazer aspas para quem está a ouvir Informação Conhecimento só através de comentários falseados Apá, não aguento Não consegue ter tipo uma conversa com alguém que percebe por exemplo o mínimo de biologia ou de física E eu adoro que teias irritado com isso Adoro Adoro mesmo Mas tu num baixo também é o ponto sério da coisa Que também é Prova Bro, estamos em 2023 Sim Qualquer artolas tem um iPhone Sim E grava uma puta das imagens Parece que estão a gravar como telemóvel dos anos 30 Mano O telemóvel dos anos 30 É isso As imagens No ano de 2023 Em que o telemóvel mais vendido é o iPhone Todas as imagens E depois foi um homem assim Por assim bro Não é assim Grava assim e para E relaxa Relativamente Relativamente Por exemplo ao moto deste episódio Não é que são As centenas de casos De tais objetos voadores não identificados Que têm surgido e sido documentados Muitas dessas imagens Tu vejo porque aquilo é São aparelhos que não são câmaras como nós estamos habituados São aparelhos de detecção militar Sim Ou aeronáutica Também há muitas assim Tem propósitos diferentes E que muitos deles estão classificados Ou que são classificados como secretos Aquela tanga americana National Security Ah sim Porque a tecnologia que fez aquelas detecções É pouco sólida Mas por exemplo Alguns pilotos A maior parte dos relatos São pilotos da força aérea Que diziam que viam muitos objetos não identificados Mas isso significa que seja Qualquer coisa alienígena Olha viu-se agora que pode ser Pode ser Ou é o avião de espionagem Pode ser exatamente Material de espionagem Pode ser Podem ser objetos Perdidos Pode ser apenas E já houve vários Podem ser só ilusão dótica Certo Mas esta é a parte Esta é a parte Pouco interessante Porque o ser humano Quer é respostas E novidade Na história do nosso planeta Era giro Era giro agora Teres-nos em contato com alienígenas Mas não há indícios Só dos Sabes uma coisa Toda a gente diz Toda a gente diz Não é toda a gente Mas ouço-me das coisas a dizer Tipo sobretudo Youtubers E pessoal do Twitch Tipo O pessoal Com um bocado Streamas E há uma boca de relevância A dizer tipo Ai o que eu gostava Era de tipo Área 51 Estás a ver E ver o que é que eles tinham sobre eles Não tem nada Nem certeza Não tem nada A cena dos aliens É só arquivos Estás a ver Há uns anexos Provavelmente Essas teorias da conspiração Alimenta Mas imagina Podem não ter alienígenas Mas é provavelmente Uma cortina de fumo Alimenta o mito O que é que é a área 51 Quase certeza Um teste de material militar Mais vale que as pessoas acham Experiências em humanos Lobotomias Mas aquilo é militar É isso Como já fizeram várias experiências em humanos Injetar todo tipo de químicos Hoje em dia fazem isso Lá Talvez Hoje em dia é mais difícil De existir uma conspiração Isto é sempre um argumento Baso para mim Que é Quantas pessoas é que tu consegues controlar Para que não Na verdade não venha ao de cima E um edifício como a área 51 Requer mesmo muitas pessoas Exatamente E aí quantas gerações Quantos arquivos Alguém já tinha Há coisas escritas relativamente ao que lá se faz Sim, mas se calhar já houve alguém a dizer Ah, ah E estou maluquinho Não, há muita gente a dizer Ah, sim Há muita gente a dizer Ah, só que a questão é Mas não havia prova Quanto tempo é que tu consegues manter Uma cabala desse também? Pois Não sei quanto tempo é que consegues manter a cabala Que a terra não é plana É plana Mas a questão é essa Estás a pensar do ponto de vista Estás a validar a conspiração Estou-te a dar o contra-argumento De uma outra conspiração Exato, mas é isso São conspirações São teorias de conspiração por um motivo É tipo, tu não consegues É tu disseste uma cena Há uns episódios atrás que é verdade Tipo, a maior cena de nós sermos controlados Era de repente a terra ser plana Porque não faz Qual é a diferença? E tu disseste Exatamente esse o ponto Qual é a diferença? Tipo, estamos a ser controlados Qual é a diferença? As coisas continuam Nada influencia Não me lembro de dizer Sim, mas é que Qual é a diferença? Tu viajas na terra Para o ser humano comum Qual é a diferença da terra? Exatamente Tu queres acreditar Tu queres acreditar Que há o meu mentir em larga escala E que as noções geométricas mais básicas Quer dizer, havia palermas Eu estava há pouco a desvalorizar A capacidade de ser humano Havia palermas Há 7 mil anos atrás A fazer medições muito precisas Da circunferência da terra Não é? E chegam agora uns idiotas Porque têm um teclado E fazem a própria pesquisa A dizer não Exato Mas há muito tempo Tu tiveste aquela carne Que foi para o tribunal Que ia morrer Que dizia que o centro do universo Houve durante Mais tempo Que nós achámos Que nós estávamos no centro do universo Ah, certo Antes Há mais tempo histórico É que nós não éramos o centro do universo Certo Mas lá está Aí coloca-se uma mitologia coletiva E o obscurantismo No caso Da igreja Ah, se estás a falar Do heliocentrismo Do heliocentrismo Exato Coloca-se o obscurantismo Com uma Falava há pouco No Patreon Aquele blog habitual Sobre a manutenção De poder Através da informação Não é? Olha Aquela frasezinha Feita da informação Ser poder Não é? Tu Quando crias a tua narrativa Que te dá poder E nesse caso é Convém que Se tu acreditas Que há Uma entidade divina Que criou a humanidade E que deu um condão especial À humanidade Um propósito Para a existência Mais vale Que o local Onde a humanidade habita Seja de facto O centro De tudo o que existe Porque senão Qual é a excepcionalidade Disso, não é? Somos os primeiros Deus criou-nos Pumba Toma lá Eu percebo Tu tens de controlar A narrativa Nesse sentido A partir daí É por isso Que a igreja Na altura Não ganhavam mais Tipo a peta Imagina Tu és um gajo Tu gostas Tipo imagina Tu Eu considero uma pessoa Que eu sou uma Uma percepção De uma boa peta Acho que qualquer pessoa Que eu usei Mas tu não achas Que a religião Ganhava mais Se não fosse tão peteira? Ah sim Não estamos no centro Estamos ali Do lado Estás a ver? Não, porque as pessoas Preferem acreditar Que há civilizações alienígenas Do que viram só Um reflexo qualquer Uma ilusão de óptica Sim, mas tu acreditares Historicamente Não é? Sim, mas tu acreditares Que há uma Que existem tipo aliens Estás a ver? Não Nós imaginámos Mas até pode haver Civilizações tipo Super evoluídas Certo É mais plausível Que acreditares Tipo em Deus Como Como um É Não sei É vendida Imagina Eu aí Alguma vez viste Um ou outro Não, mas é A cena das hipóteses Pá, mas eu pessoalmente Não ponho isso Uma questão de crença Eu não acredito Que não há Nem que não há Até ver Não sei Exatamente É muito provável É muito provável Que exista Eu não acredito Em nada Se ouvir indícios Que me parecem Credíveis Daquilo que considero Ser Mas tu me gostas De especular Na tua cabeça Eu adoro Mas especular É precisamente Ceder a uma Qualquer peta Ou começar a acreditar Na própria peta Tens medo De te levares E ficar de maluquinho Não, não, não Acho que isso é Uma questão de Honestidade intelectual Na cabeça dele Vai criar o próximo filme O próximo êxito De ficção científica Vai libertar Dos pensamentos Então imagina Eu acho que tu tens Desculpa Diz-te-te Acho que Muitas das vezes Tipo As pessoas acreditam Em coisas Quase como Tábua de salvação Para que seja o que for Tipo Acredito-me Nestas ideias E tipo Ficam obcecadas Porque tudo o resto Tipo Mas imagina A fé Seja o que for A definição Mais básica De fé Já não sei Quem é que Quem é que A definiu Mais ou menos Assim É tu Acreditares Nalguma coisa Sem ter as provas Disso Não é? Daí o mistério Da fé Na nossa Isso foi Sócrates Na nossa mitologia Qual deles? O que estava Aqui é que Mas não foi Há prova Tens-te que estar à prova Tens-te que estar à prova A fé é um grande motivador Do ser humano Claro, claro Que a tua existência Tenha um propósito Porque a questão é Se tu Começares A dar uma carga emocional Grande a estes pensamentos De que Nós somos insignificantes Não estamos para nada Nós vivemos com sorte 90 anos E isso É absolutamente insignificante Numa escala planetária Ou tu consegues relativizar Fazer quase Um processo Ou hedonista Ou estoicista Que dá significado Ao tempo que aqui passas Um carpe diemesito Desta vida Por exemplo Ou não faz muito sentido Não é? Qual é que é a relevância Disto que eu sinto Desta consciência Que eu tenho De eu conseguir sentir As minhas mãos Teoricamente Se tu começares A entrar por outras teorias De que nós vivemos Numa simulação Quer dizer Se eu sou controlado Se eu não tenho Livre arbítrio O que é que eu estou Aqui a fazer Isto pode ser um Pode ser um E hoje Estou a pensar Mesmo em inglês Deve ter passado Muito tempo Com o JGPT Um Blick Outcome Pode ser só Uma visão Absolutamente Vazia Da tua existência E portanto Historicamente As pessoas Criaram Ideias De que Havia forças Superiores a ela E havia propósitos De vida E Que a vida Não se extinguia Em muitos casos Ou renascias Ou tinhas uma vida Além da morte É Uma qualquer existência Que justifique tu Seguires determinadas normas Aqui Depois as normas É Tu olhas para o céu Estás deitado de um palheiro Olhas para o céu Sim Tens uma crise Crias uma teoria Da conspiração Crias uma religião Ou o que for Entras numa Vais para um culto Pode ser Estás a ver Ou que vês isso E depois vês um documentário A seguir Ou não sei o que Ou imagina Pensa isto Sem Indústria mediática Sem documentários Nem nada É difícil Pensa tipo Há 3 mil anos atrás Tu és uma pessoa Que olha todos os dias Para as estrelas Ok Nem sequer és uma pessoa Que tome tipo Que tome muito conta Dos dados E etc Tipo não fizeste um desenho Das estrelas E etc Tu estás Estás habituado a ver Se calhar Até tens alguma noção De constelações Que já Muita gente Já tinha nesta altura E já passaste muito tempo Para olhar para o céu Já passaste muito tempo Para olhar para o céu Mas no dia a seguir No dia a seguir A tua irmã Não vou falar a ti Vou pôr-me a mim Que é para não Mas no dia a seguir A tua irmã Morrer Ok Tu Achas que vês Uma estrela no céu É mais Podes ver isso Olha E depois daí Ah mais uma estrelinha no céu Está ok Mas isso é verificável Para outros seres humanos Se tu tivesse um mapa Acertado daquilo Estava correto Não Ai mas eu quero acreditar Fiche Acredita Mas não venhas a dizer Que essa merda é verdade Sobretudo porque não havia Instagram para os stories Não conta Tu vai morrer Morra Fodeu-se E depois imagina Tu vês esse padrão E depois imagina A tua avó No leito de morte E esconde Ele morrer Vai haver uma grande tempestade E a tua avó morre E no dia seguinte Ou três dias depois Há um tornado Na tua zona Ui Há aqui ligações Entre a morte dos meus familiares Se calhar Se calhar a tua conspiração É que eu sou-me predestinado As pessoas morrem à minha volta E acontecem coisas maravilhosas No cosmos Sei lá Pode ser Para acreditar as outras nisso Também podes ter algum Algum distúrbio mental Há bacana eu esse Ser um marraquinho Ser um marraquinho marciano Ou lembras-te do marciano Do Looney Tunes Ou lembro-me Um pequenito Tinha a pistola Exatamente Pá não sei Não sei Não sei Eu gostava Eu gostava com o Vess Como é que Eu adorava com o Vess Imagina Adorava tipo O fim do mundo Tu preferias Exato Tu preferias ser invadido Ou invadir Que é que achas que era Uma história mais interessante Para contar a quem? Aos meus netos? É que se fosse para contar os meus netos Eu ia invadir Se fosse invadido Se fosse invadido E conseguisse viver A humanidade unia-se Contra o invasor Uma guerra Não isso acredito-me Que nós íamos nos unir Estás a ver? Talvez sim Talvez não Não soubesse Quem é que era o país traidor? Aliás Aliás Era a Suíça? Era a Suíça Pois Estava no meio Estava ali No meio Estás a ver Não houve nada Não passa nada Há dois anos Quando falámos desta situação Tu te és Que ficarias do lado Do invasor Que eras o greener Ou eras o traidor Do teu povo E também é um diferente Não estou? Também é um diferente Estás mais adulto Mais patriota Atenção Tipo Traia na mesma Mas já tinha consciência Já tinha consciência Hoje não pensaste duas vezes Não mano imagina Se me dessem a escolher Eu ia para o lado dos vencedores Eu não gosto de estar no lado De quem perde Acho que é Não gosto de medalhas De participação Tu entras para ganhar Acho que é um insulto Agora acho que se houvesse um Pá imagina Já viste o Armageddon Que é um meteorito Sim 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 Tipo tu Imagina que vinha um meteorito E que tínhamos que nos unir todos Para conseguir tipo Criar uma bomba Não sei Estás a ver Não sei Mas imagina Se vem um meteorito Temos que nos unir todos Mas tu não tens que te unir a nada Estás a ver? Ah eu não Eu rezo Exato E nem sou católico Com as suas habilidades E está tudo Era ele que ia deixar o amor Não Mas tipo Era o proçúrio Acho que as grandes mentes Todos os países Seriam unir E havia esforços económicos Todos os países do mundo Ou da maioria dos países do mundo Estás a ver? Mas obviamente Se viesse tipo Andar a batatada Também não ia ser eu Certo Também não ia ser eu Tipo A mesma coisa Que se entrassem cá em Portugal Não iria ser eu Um dos mitos Que mais me nerva Na Hollywood É essa cena de que Há pessoas Que para um determinado propósito Vão fazer uma equipa Com seres humanos Aparentemente normais Que é tipo Ocean's Eleven Ocean's Eleven é diferente Que eles já tinham Já tinham histórico Tipo o Armageddon Estás a ver Vamos buscar o gajo Da Petrolífera Exato É o gajo da Petrolífera É isso Já existia o repertório Então fala daqueles Eu não me estou Lembrado agora Mas tu sabes bem Imagina tu tinhas um skill Rei Tu tinhas um skill Um skill Não Imagina Tu tinhas um skill Qualquer Eu estou a sentir Que há mesmo Uma invasão alienígena E que a NSA Está a ouvir Esta conversa É NSA E vem nos buscar Aliás Eles já estão a ouvir Neste momento No Such Agency National Security Agency É o serviço Sim É o NASA Singular Sim Mas é diferente Não tem nada a ver É NASA Singular Sim Porque a NSA É a tecnologia De espionagem Mais desenvolvida Não precisa muito Siglas Desculpa Pronto Mas eles já estão a ouvir Neste momento Vão interceptar-nos Ainda antes do episódio sair Vamos chegar a casa Vamos ser apanhados Para combater este crime Ou para pensar Nas soluções Mas dizem uma coisa Ou para pensar nas soluções Qual era o teu skill Tu tinhas de ter um skill Imagina Tu eras o Bruce Willis Man imagina No caso de uma invasão alienígena Não ele está a se ver No caso de uma invasão alienígena Tu eras o Bruce Willis Então alguém ia te buscar Man eu acho Eu acho que eles viam A minha tremenda capacidade Para comunicação empática E seria a primeira linha De negociação Diplomática Com a espécie invasora Com o meteorito Não Com a espécie invasora Não uma espécie invasora Estás a ver Olha no The Arrival Já viste o The Arrival Que sugeri há dois anos Grande filme Grande filme Olha sugiro O que tu me sugerista Grande filme A senhora tem um skill específico É uma linguista Lá está E aquilo é psífera Exatamente Mas está grande filme por acaso E os bailantes É completamente esquisito Exatamente E toda a invasão Tem um propósito Faz mais sentido Pois Não Mas tu não sabes Tipo Tu não sabes Tu não sabes O que é que achas desse skill? Acho que era uma música para ti Tu eras a pessoa que Eu ia tentar Tipo ser amiguinho Depois provavelmente Levaram contigo Não Isso não é um skill Estás a ver Quando estão tipo Já viste o Braveheart Que estão tipo O exército todo E mais tipo O gaste E eu Eu vou lá tentar Eu vou lá tentar Falar com eles Exato Mas especificamente Cavalo Não de girafa Para ser mais imponente E eu montado Não um rinoceronte Por favor Daqueles brancos Que já não existem Não Uma cabra Porra E tu o gasto? Ei epá Não sei O skill que eu podia ter Olha este deito Está com a máscara Epá Não sei Eu vou ser fofo Ias tentar fazê-los rir E tu a Bessa Sabes O meu Diabro Ias tentar fazer-los rir Exato Olha Fazia-lhe uma ilustração Fazia-lhe uma ilustração Ei Ah mano Fazia Com eles Ei abro Sentava-me preso às chinesas Os meus Os meus O skill do Bessa Está na mão dele Pois está Mostrava-lhes o bom Eu mostrava-lhes As várias coisas boas Que esta terra tem Estás a ver O meu todo Estil blazing Epá Se calhar o Bessa Não Tu e o Bessa Eram fortíssimos E o Bessa Agarrado a pincel Tipo Para tentar enrolar Um pincel Quem só está a ouvir Isto não está a perceber Nada do que só O gajo está com um amor físico Muito forte Vocês eram Vocês eram Fodidos Estás a ver Mas imagina Já viste aquele filme Do Ali G E tu me tens uma peta qualquer Do Ali G Que eles estão todos E começam a fumar um parrampo Todos No chá É no chá Ficam todos Acho que era isso Estás a ver Tipo nós No planeta No planeta Terra Temos Marijuana Nesse caso Tu também podias estar A distribuir bebida Éis muito forte Olha fazíamos Reunião Ali no Pela Negra Na ala esquerda Eras tu Que dominavas E não Mas acho que tu Tu davas o jeito para isso Estás o jeito para isso Tu tinhas Estás o jeito De lá De lá Tu às vezes falas E dizes merda Mas tu Só davas Tipo a fazer isto Imagina Será que uma civilização Aliança E vocês agora Digam nos comentários O que é que fariam O que fariam Que tipo de papel Que Bruce Willis É que O vosso skill Do Bruce Willis Estás a ver Numa invasão Alienígena O Chico Era pronto O nosso diplomata Diplomata Ok Sim foi o que disse Exatamente O Bessa Era o Steelblazing E vocês O que seriam Achas Que uma espécie Alienígena invasora Seria afetada Pelas mesmas Substâncias Por favor Era a coisa Que eu mais gostava Os caras tinham feitos Completamente diferentes Imagina Se calhar O álcool Era tipo cafeína Para eles E nós ficávamos Pela deles Tinha que ter efeito farda Podiam ter A experiência Efeito farda A farda deles Podia ser diferente Da nossa Mas tinha que ter efeito farda Heroína Vocês tinham Efeito Sei lá Nunca mandei heroína Para eles Para eles Heroína Então era tipo Era isso Tínhamos aí uma arma Para matar Era Eles A heroína Era a kriptonite Dos Meus deles Os dealers Iam ficar tão horríveis E ficariam E a questão é Seres Biológicos Dentro Da biologia Que nós conhecemos A não ser que estivessem Muito protegidos Ficariam logo Infectados Com uma série De doentes Para começar Tinha que vir Virem Vacinados Para que eles Não dão Foder Ou com estruturas Exógenas Não sabíamos Qual é o sistema Imunitário De eles Pois é Isso não fazemos Ideia Não fazemos Pisso de ideia Mas eu fiz Esta ligação Porque há pouco Há pouco Enquanto Estás a falar Eu pensei Que se calhar Já fomos invadidos E já repelimos Com sucesso Achas? Uma espécie invasora Quer dizer Não repelimos Absolutamente Mas já sabemos Viver com ela Que se chama Coronavírus Imagina Imagina Se vinha a descobrir Que era um Coronavírus Vinha de espaço Vinha de espaço Era pesado Era já Era pesado Se o coronavírus Viesse de espaço Tudo vem de espaço Na realidade Não é? Está bem Não Porque o espaço É entendido como Uma área fora da terra Então não vou dizer isto Tens um frigorífico Mete-se para amassar No frigorífico Então pronto Vem ele com o armário Não, não, não Mete-se amassar No frigorífico E amassar Começa a ganhar bicho Porque tu não sabes Qual é a origem da vida Exato Portanto Exato 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 Em teoria Nós estamos todos No mesmo espaço Não é? Mas não Mas o que é interno Por espaço É o que é fora do Sim A terra é um sistema fechado Tem muita troca de energia Tem algumas trocas De massa Matéria Exatamente Agora Não sabes qual é a origem da vida É difícil dizer Ah na verdade Tu vem tudo do espaço Quer dizer E um vírus Não é propriamente vida Um vírus é vida Não deixa sempre Micro-organismos Que ou não Sim Mas não é considerado Um ser vivo É Um limposito Por acaso O Last of Us Caracteriza muito bem A cena dos homens Que não é com vírus É sempre com vírus É com fungos Mas já jogaram? Não, nunca joguei Nem joguei nem vi Mas é muito interessante Porque normalmente Abordam sempre a temática Como vírus E são fungos Que de facto Os fungos podem Biologicamente pelos vistos Não existe um fungo assim Mas que ser pandémicos Não ser pandémicos E controlar E ter vontade própria Sim, sim Tem quase uma É uma espécie de inteligência Já existe um fungo Exato Tem propriedades inteligentes De sobrevivência É tipo um coral Fica-se um coral Estou com o tipo de coral Há espécies de fungos Parasíticas Exato Que controlam caranguejos Acho eu São espécies Qualquer É basicamente é isso É uma ideia interessante Imagina que era um fungo E há um Tipo um fungo alienígena A melhor invasão É aquela que Ninguém vê Que ninguém se apercebe Controla-se tudo E tinha mandado Boé-bibs Com o caralho E tinha mandado E se o coronavírus Fosse realmente Uma invasão terrestre Vamos imaginar Tinha mesmo mandado Boé-bibs Com o caralho Tinha sido algo Impactante Não foi grande coisa Digo-te já Estavas à espera De uma peste negra Espera aí Estava à espera O quê? Quando veio Quando houve o anúncio De pandemia Há cerca de 3 anos Já passou o tempo Ainda não tiraram O estatuto de pandemia Achou Não Ah mas tipo Já vimos bem Claro que sim Mas achas que Quando isto apareceu Estava à espera De uma peste negra Quando apareceu Sabia lá Eu vim de carro Com a Bessa E liguei-lhe o dia seguinte Olha eu pedi-mei uma garrafa Que tu Para o 8 de março Que tinha vindo a Bélgica Mas quando começou a ser Essas notícias todas Hospitais e fechados Hospitais nunca fecharam Mas tipo Espera-me É que não foste buscar A única A única coisa que não Enganei-me Foda-se acontece Tão muita piada Proço Escorras a fechar Estás a ver Merda tudo a fechar E tu tipo Estava em casa Em casa E de repente Morreu aquele Inicialmente eu achei Que era os 14 dias Isso foi épico Os 14 dias Que eu fui na minha E há meio ano Mas percebes Flatten the curve Nunca chegaste a pensar Estavas tipo em casa A jogar Skyrim E a pensar Se calhar Se calhar vai ser desta Se calhar vai ser Voltar a assistir Alguma coisa tipo Cataclística Cataclística não existe? Nunca Cataclísmica Isso Nunca Acho que nunca Nunca pensei Mas pai Mas pai Há terceira semana Comecei a falar À minha mãe Olha Temos mesmo que pensar Em mandar-lhe comida Tipo a sério Para cá para casa Porque isto vai realmente Morar muito tempo Fazer o stockpiling E eu quando fui Nessa altura Às compras Enchi Porque eu fui fazer as compras Para para aí Nove pessoas Pois E as pessoas Estavam achar que eu estava A se abarcar E porque podias ter tido problemas Porque houve uma altura Que não podias levar Cerca É isso que eu estou a dizer Mas eu estava justificável Eu estava a ir buscar Para pessoas que não podiam Ir de qualquer maneira Mas o mais hilariante Foi o papel higiênico Pessoal Com problemas Em limpar o cu Com um bidé Ou tipo banheira Pois há Muita gente já não tem bidé Se quer Banheira Exato E as a banheira logo a seguir Não é o papel higiênico Que vai-te dar o guia Se acabar o papel higiênico Mas o papel higiênico É uma história que está muito Sempre esteve muito mal contada Para mim Não, mas Há pessoal que não limpa o cu Com as mãos Hã? Eu sei Com as mãos espero que ninguém Com as mãos espero que ninguém Não é isso Mas se tu não tomasses Se tu não tivesse o papel higiênico Tinhas que meter as mãos no cu Ah sim Realmente Isto agora está assim A vida do nada Só porque eu tive aquela ideia Do Covid ali Mas nós temos um dia deste De fazer uma reflexão Sobre o pandémico E eu falo É bandido Que não aconteceu Ainda não podia Não, mas atenção Nós estamos aqui a falar E não se fala a sério Ou pelo menos Poucas pessoas a falar a sério Sobre as consequências Há várias pessoas a falar Mas eu não vejo Eu só sigo E notas muito As consequências Da pandemia Nas pessoas? Sim Notas muito a diferença Das pessoas De 2019 Para as pessoas De hoje em dia Achas que estamos Mais que é fechadas? Acho que não Muito pelo contrário Olha, uma coisa Que tu vai juntar logo É que se começou a falar Muito mais Muito mais De saúde mental Eu acho que as pessoas São mais empáticas Em larga escala Mais empáticas? Em larga escala Não é no Twitter É no mundo real No mundo real Não caga na internet No mundo real Acho que hoje em dia As pessoas têm Muito mais noção De causas Muito mais noção De tudo e mais alguma coisa Do que se passa no mundo E são mais empáticas Se for preciso Podes apanhar Claro que vais apanhar Pessoas Tipo filhas da puta Pessoas chungas Pessoas que te vão Eu já sei Mas no geral Estão muito mais empáticas Não noto isso Não noto isso Mas respeito a tua opinião Ok, se fores para o Twitter Não, não, não Estou a falar no mundo Acho que estão Muito mais abertas A comunicação Muito mais abertas a tudo Eu por acaso Sou sincero Eu não noto Acho que as pessoas Ao contrário de ti Acho que as pessoas Estão mais fechadas Em muita coisa Estás a ver? Pois, mas isso é o problema Do isolamento E lá está Houve muita gente A não saber sair do isolamento Mas eu acho que Ninguém é tanto Por causa disso É só porque a tecnologia Te distancia Do tato humano Mas a empatia De cabeça Estás a falar Também se pode ver Em termos cibernéticos Não sei Isso é uma questão Muito pertinente Não sei como é Que poderíamos Eu acho que nós Estamos também As experiências Cada um está a ter É isso Porque tu vais sempre Projetar a tua experiência Porque não tens dados Em larga escala Do antes e do depois Mas hoje em dia Tudo é uma causa E ainda bem Ainda bem Não estou a dizer isso Mas acho a era Não acho Não acho em nada Acho que as pessoas Antes estavam-se muito mais A cagar para os problemas Das outras pessoas Acho que nada Era um problema Hoje em dia Tipo Mas em 2019 Víamos a paz no mundo Não Tivemos o pináculo Da felicidade Todos Não me concordo com isso Não sei Sabes saber Uma coisa que mudou A nossa geração Nós crescemos E tu as pessoas Tens à volta Estão se calhar Mais preocupadas Com outras coisas Não foi necessariamente A população que mudou Mas tu achas mesmo Que as pessoas Estão mais abertas Estão mais tipo Não estão mais fechadas Ou acho que as pessoas Estão mais fechadas Não têm tanta vontade Não têm tanta paciência Para as coisas Ou não souberam tipo Mano Eu acho que é importante Nunca Porque é que nunca falamos isto Estás a ver Mano a verdade é que nós Temos tipo um ano Fechados em casa Mas eu sinto Tem um nome PTSD É Não é Não mas eu que sou um gajo Caseiro Não porque eu que sou Uma pessoa caseira Eu considero uma pessoa caseira Continua sempre fechada em casa Sim mas Não mas imagina Mas agora podes teres a escolha Eu saio Não mas eu saio Eu saio de casa todos os dias Falto com pessoas todos os dias A coisa que eu faço É comunicar com pessoas Certo E a minha cena social Mano eu falo todos os dias Com sei lá 50 pessoas Certo É o suficiente Sim Para O que foi? Não estou a pensar Ou seja Mas A verdade é que Tivemos um ano em casa Fechados Mais até Tipo eu digo um ano Não tem que ser Mas tivemos um ano em casa E eu que sou uma pessoa caseira Lembro-me que Dias que eu estava tipo A trepar paredes Não sei se eu o que fazer Estás a ver Não sei o que é que vou fazer mais Vários Estás a ver Coisas que eu gostava de fazer Comecei ao diário Até começaste a treinar A certa altura Exatamente Sim Isso foi logo no início Isso não foi pelo aborrecimento Isso foi Vambora Nunca falámos por causa Nunca se falou Não mas imagina Em espaços de Ok Em espaços em que se socializa Ou seja São À partida não vais ter tantas Dessas pessoas Acho que as pessoas estão muito mais Tipo o quanto se socializam É muito mais Aceito a opinião Não tenho muito a achar Precisávamos de dados Para saber isso É isso é difícil Sinto que quando Acho que As últimas As últimas Eu estou muito mais conformado Por exemplo Se calhar é domingo Eu sei Eu sei da pandemia Muito mais conformado Com as coisas Eu já não me irrito Praticamente nada Nada me irrita Nas poucas coisas me irritam Eu acho Essa que Está-se a fazer Série natural Qualquer um de nós Vai projetar muito A nossa visão Especial pessoal Acho que houve Muito clara Euforia No início Principalmente em outubro 2021 Quando abriram à noite Outra vez E os eventos Em larga escala E etc Acho que houve Uma euforia claríssima Mas Fora esse Período específico Não sei dizer O que é que estará Diferente E que não seja Resultado Da nossa experiência pessoal Ou só Da idade É isso Da geração Do tempo de vida Eu na semana passada Fui Tive um jantar na empresa Estás a ver? Sim Fui a Passei Tipo Uma hora Nas galerias Entrei num spot E tipo Era muito mais Era mais velho Que os outros Certo Estás a ver Nenhum Sim Já num Tipo lá está Em 20 anos 3 anos E depois a questão é Não é porque aconteceu Não é porque Houve uma pandemia Que algumas coisas Por exemplo O mercado de habitação Em 2019 Não é o mercado de habitação Em 2023 Está relacionado sim Porque aconteceu Algo ali no meio Mas há um nexo De causalidade muito forte Não Há muitos outros fatores Estruturais Que influenciam Essas mudanças Portanto é Difícil de ver Mas há De certeza Que há muita gente Talvez já A publicar resultados Interessantes disso Isto até a propósito Daquilo que falámos Da academia A partir de junho De junho de 2020 Aqui de junot Junho de 2020 Todos os financiamentos Que estavam a abrir Todos estou a exagerar Mas uma Uma grande Percentagem Mas na ordem Vai dos 90% Dos que eu via Para a investigação científica Em quase todas as áreas Tipo ciências sociais Então Era efeitos da pandemia Efeitos da pandemia Não, não Estou a falar Durante a pandemia já Ah ok, ok No meu caso Efeitos da pandemia Na igualdade Entre homens e mulheres No caso Ok Então como é que Estava a processar A divisão de trabalho Reprodutivo em casa E etc Pois era isso que eu ia te perguntar Se sentias que a pandemia Não teria de certa forma Atrasado por isso Ou prolongado Imagina Lá está O que é que eu teorizo Que acelerou Nesta parte específica Que eu falei Da distribuição Do trabalho reprodutivo Ou seja O trabalho em casa Porque as pessoas Se viram obrigadas A estar em casa E a executar Algumas tarefas Que não fariam Mas eu não sei se Mas eu não sei se A generalidade das pessoas Que se conformava Com o estereótipo Também podes ver Um forçar De um erro Uma coisa que sempre Que em Portugal Infelizmente As empresas Não têm Isso na altura Aconteceu Na altura era o que Estava a acontecer Na altura o que estava a acontecer É que a carga de trabalho Reprodutivo era maior Porque as crianças Estavam em casa Precisavam de acompanhamento Pedagógico Precisavam de todo o planeamento Familiar que já era feito Mas imagina Mesmo em famílias De classe média Média alta Que tinham Pessoas a trabalhar Lá em casa Deixaram de ter E portanto A mulher No caso Não só tinha que fazer O planeamento das tarefas Que já tinha que fazer Anteriormente Como as executar Como ainda tratar Das crianças Isso Houveia um agravamento Eu teorizo Que ao longo do tempo Isso tenha diluído Mas também Mesmo que essa Minha teoria Possa ter um bocado de verdade Também suspeito Que haja um regresso À normalidade Entre aspas À entropia De uma desigualdade Nessa distribuição De trabalho doméstico Sei lá E não esquecer Que hoje em dia Muitas empresas Conseguem ter Muitos mais funcionários A trabalhar Porque muitos Estão em casa A trabalhar E muitos Estão nos escritórios Percebes? Antes Antes tinhas um número limitado De empregados Nos escritórios E agora Podes ter Muitas mais pessoas A trabalhar Não tens Tipo Pagas aquilo Que pagas às pessoas E hoje Não vou dizer Empresas em que eu estou Mas Há empresas Que estão neste momento Que quase que dobraram Os empregados Porque podem estar em casa E antes não podiam Podiam não pagar Regressando Da interrupção Que o caso De poder-se assessorar Mas é um assunto Interessante Falar sobre os efeitos Da pandemia No resto Fica Acho que podemos pensar nisso E ficar para uma próxima Tal como fica O tema Mais grande da semana Homenagem Ao relatório DB Que terminou O mês passado Que é O abuso sexual Na igreja Eu confesso Que eu nem queria muito Falar sobre isso Que eu ia estar a teorizar Porque eu ainda não passei os olhos Pelo relatório Eu queria Ver a forma primária Não gosto Do tratamento jornalístico Que tem sido dado Quer dizer Acho importante Pelo público É isso Eu gostei Eu gostei Adorei Mas adoraste o quê? Não estou a dizer Pelo público E pronto E gostei da peça É não É tudo É aterrador Mas já sabia Que é É nojento Mexe-me com as Mexe-me com as Entranhas Sem entrar neste rabbit hole Porque nunca mais Saímos daqui Eu acho que É um daqueles casos Em que A conspiração Em dráspura Estava certa Toda a gente Sabia que conspirava Nós já fazemos piadas Sobre isso Aqui no podcast E temos Efetivamente Uma investigação Valida Conclusiva É nojento É nojento É desumano E acho que a igreja Devia repensar Tipo acho muito triste Que não vai acontecer nada Não é o que vai acontecer Vamos ver Um ou outro Estás a ver Ainda não sabemos A igreja como instituição Devia acontecer alguma coisa Que é ser julgada Como instituição Mas se é fulido Então uma polícia Que seja corrupto Tem que ser a polícia Um bombeiro Que até e fogos Tem que ser os bombeiros Mas são 4.815 crianças Olha a Giscan dos padres É? É muita gente Pois é Muita gente É muita gente Agora É muita gente Casos validados Mais haverá Pois é É isso Mais haverá O problema é ser estrutural Mas é melhor deixarmos isto Porque nunca mais Exato E só tenho uma pergunta Para terminarmos o podcast Termino Já te masturbares Com o jato GPT? Não É só isso O que é que fazes Agora deixa a ideia O sexo tinesito Que o chico tines Não é isso Porque o chico disse Olha agora és o Rui És mercenário Tens 40 anos Agora és a Tsunaki Tens 24 anos És Japão É uma ideia fixe Mas imagina Eu acho que não conseguiria Porque eu não tenho Espera aí Deixa eu fazer uma coisa Eu preciso Eu preciso da ilusão De que pelo menos Existe humanidade Do outro lado Embora como tu sabes Eu me divirto muito Com catfishing Arigatão Chico-san Fica para um peito Nessa história Temos que experimentar isso Tsunaki é tudo junto Ou é separado Foi um prazer estar na vossa companhia Deixem o like e comentário Não se vos aproverem Mas por ordem do Império Intergaláctico E até para a semana Mas isto paga-se O chat CPT Não paga nada Tsunaki é tudo junto Mas por ordem do Império Intergaláctico